Fala aí, família! Tudo bem com vocês? Flávio do Cavaló, que se paga que não paga, que o nosso pai até não te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Vou dividir tela aqui, né, pra que você tenha a imagem melhor pra passar em todas as redes sociais, tá? Já te convido a seguir aqui, se inscrever e ativar o sininho, porque vem muita coisa boa por aí. Fizemos a reforma desse quarto aí, nesse feriadão aí, ó. Pegamos esse finalzinho de semana e olha como é que ficou o top. Então foi algo muito prático, muito fácil. E sempre mostrando pra vocês, né, a verdade, né, que funciona. E também mostrando pra vocês com mais de um, de dois, de três, de quatro anos, porque isso é importante. Vamos lá, nós vamos usar essa tita aqui, essa é o piso novo da Anoel Tiras. Por que que eu vou usar ela? Porque ela é uma tita que eu posso pigmentar, uma tita pra piso, e que eu posso fazer efeito madeira, que são esses efeitos aqui do lado, tá? Então esse quarto, eu tenho duas opções. Eu vou pintar ele, deixar ele secar e ver se eu vou deixar ele dessa cor, ou então transformar ele em madeira, que é o que a gente ama muito, certo? Mas é importante que você se inscreva aqui no canal, por quê? Porque eu tô te dando uma opção com a tita base água. Mas você pode fazer também com tinta epóxi, a gente vai ensinar com tita poliuretana. Então, você tem várias classificações, vai depender do que cabe no seu bolso. Um exemplo, em média uma tita poliuretana vai dar em torno de R$21 a R$22 um metro quadrado, né? A epóxi em torno de R$18, né? A tita base água, então ela sai mais barata, sai mais em conta. A gente sabe que quanto mais caro, né, mais qualidade tem. E também lembrando pra vocês que isso aqui, gente, existe em outros países. Então, é muito usada essa técnica, tá? É muito legal, é muito rápido, é muito prático. E o importante também é que você faz pro seu maridão, faz com tua esposa, com teu filho, e você vai ver como que é fácil, tá? Respeitar a diluição, respeitar as três de mão, e respeitar o tempo de cura, pra que você faça corretamente e tenha uma resistência perfeita, tá bom? Então, relativo à pintura de cerâmico, cardózia, contrapiso, entre outras coisas, você pode pintar tudo. O importante é que você faça o tratamento antes, dependendo do tipo de superfície, tá? Então, vamos lá pra pintura, esperem que vocês gostem. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos lá então, arruma um baldezinho limpo, tá? Pra você fazer a diluição correta, respeitar sempre, só ler o manual da lata, tá? Lembrando pra vocês que, faça a limpeza, tá? Então, faça a limpeza. Você tá observando aí, gente, que tá com efeito madeira, tá vendo? Do piso anterior, tá? Ele não tava ruim, a gente só queria trocar, né? Deu uma sujeirinha aí, mas não tem problema, a gente deu um lixamento. E como, né, são partículas, né? Ele vai conseguir atravessar e vai ancorar bem, tá? O que que eu vou te dizer mais? Lembrando pra vocês que, quando você faz um trabalho sobre cerâmica, você tem que usar um produto chamado selador epóxi, tá? Da Anjo Tintas, tá? E algumas pessoas usam o wash prime, tá bom? Flávio, sobre superfície, outro tipo de superfície, né? Sobre contrapiso e concreto. Então, contrapiso e concreto você pode pintar direto, porém, eu aconselho que você use, né, um prime de sobrepor ou então um fundo preparador de parede, pode usar, que vai fortalecer. Eu uso também da Anjo Tintas. Tô te ensinando bastante dicas, tá? Relativo à ardósia, cerâmica e até outro tipo de superfície, o que que eu faço, tá bom? Eu já fiz esse trabalho, já tem mais de três anos, inclusive, pra quem não sabe, né, aí uma pintura sobre, né, um piso vinílico, tá? Pra quem não sabe, isso é um piso vinílico. E eu tô mostrando pra vocês que, né, realmente funciona, mas foi feito uma ancoragem, tá? Eu não peguei e pintei sobre o piso vinílico, tá bom? Nós fizemos um nichamento, entramos com um selador pra dar mais ancoragem, e depois a gente entra com a tinta em cima, certo? Outro ponto importante é, quando você fizer a diluição, a mistura correta aí de água, use água potável. Eu aconselho sempre não usar água de poço. E você não faça a lata toda e depois guarde a tinta, sabe por quê? Porque quando você colocar de novo, vai ficar com cheiro, tá? Então faça pouquinho pra você ter sua tinta aí perfeita, tá bom? Pega um pincelzinho de serra da macia, esse aí é da Tigre, muito bom esse pincel, tá? E você vai fazer primeiro os cantos, e depois você vem com o rolo. Também vou usar o rolo da Tigre, rolo sem respingo. Eu sempre gosto de trabalhar mais com lã baixa, porque espalha mais, né, e evita que a tinta também craquele com secamento, tá? E agora é a parte bem prática, né? Só vou dar um conselho pra vocês. Importante que você sempre esteja varrendo no local. Se tiver cabelo, né, como tem o meu da esposa aí, né, poeira, meu quintal, né, tem grama. Então aqui do lado tem bastante inseto, então sempre varrendo o local e usando uma meiazinha no pé, tá? É muito importante também pra que você não venha transpirar e ficar trazendo gordura pro seu pé aí, então vai, né, ter problema futuro. E vai espalhar bem na primeira de mão, tá? Então primeira de mão, gente, não é pra você cobrir. Primeira de mão, por mais que essa tinta seja ótima de cobertura, é somente pra você fazer uma coragem perfeita, tá? Não entra com a camada grossa, porque ela vai craquelar essa tinta, né, ela dá rachadura quando você sobrecarrega ela, tá? Então primeira mão bem espalhada, o que que eu faço? Eu faço primeiro nesse movimento aí, né, vertical, e depois eu aplico na segunda de mão, na horizontal, desse jeito aqui, tá vendo? Mas isso é na segunda de mão, só tô querendo te mostrar, tá? Então vamos lá acelerar um pouquinho o vídeo pra você ver como é que fica a primeira de mão. Ó, e aí, foi a primeira de mão, né, observa, se você olhar bem, né, que tem umas falinhas mais escuras, né, é um fundo madeira, então primeira de mão, esperar secar aí, respeito ao manual, e aplicar a segunda de mão. Ó, tá muito sol no Rio de Janeiro, tá? Já tá à tarde, né, nós fizemos isso ontem, vamos aplicar aí a segunda de mão. Então, mesmo movimento, né, espalhando bem, eu aconselho a você que faça 3D mão, tá? Se eu for fazer efeito madeira, eu poderia parar até na segunda, mas como, né, nós precisamos, né, de bastante resistência pra essa tinta aí, nós vamos aplicar 3D mão. Então, pessoal, é bem tranquilo, é muito fácil de você fazer, tá? Faz devagarzinho, faz com paciência, né, faz os cantinhos, né, faz um acabamento legal, tô reformando todo o meu quarto aí, vocês estão acompanhando a gente, já fiz tanta coisa, né, já fiz essa preta de dry-ox, tá vendo do lado direito com iluminação, já pintamos o teto, já pintamos o ripado, já fiz o painel, então dá pra você fazer, não tem dificuldade, tá? Então, vou acelerar o vídeo aqui também, lembrando pra vocês que todas essas aulas foram ao vivo, né, nas outras redes sociais também, então, você que segue a família que faz aqui não paga, é só colocar nas redes sociais, todas as redes sociais você vai ver a gente lá, tá? Aqui se faz aqui não paga. Ó, aí, já é a segunda demão, ó, observa como que já fica top, né, já cobriu bem, mas nós temos que esperar pra dar a terceira demão, tá, gente? E olha como é que tá ficando lindo, tá ficando top, né, acabamento perfeito. Pessoal, olha que top que ficou aí, fácil de fazer, né, produto base água tranquilo, lembrando pra vocês que são várias técnicas, então, são vários tipos de superfície, são vários tipos de tinta, então, se você quiser saber, já deixa nos comentários aqui, por favor, do vídeo, qual é a sua dificuldade pra tentar te orientar, te ajudar. O importante é que você participe das nossas aulas gratuitas e venha pra nossas lives, tá, que aí eu consigo responder na hora e entender o que você quer passar, já que a escrita, às vezes, a gente não entende, valeu? Que Deus abençoe a vocês, canal do vencedor, ó, tá ficando top, né, agora a gente vai fazer o acabamento nesse quarto aqui, falta um pouquinho, botar rodapé e por aí vai. Valeu, gente, um abraço.